A gente trabalha muito solitário, então no momento em que se encontra com as pessoas é que realmente vale a pena. Então a gente fica lá com a cabeça se isso que eu estou fazendo. Eu gostaria de dividir com vocês, compartilhar com vocês, um pouco o que eu chamaria de matografia de um livro, que é o Elisal dos Cavalos. Eu gostaria de contar um pouco para vocês como ele surgiu e de que maneira ele ficou composto. Porque para mim é fundamental, não só no sentido de ele ter um instintado ou uma projeção, ele ter feito com que eu deixasse o jornalismo de literatura, mas muito mais do que isso é o fato de eu ter, através, por meio da escrita, ele ter sucesso exatamente para onde eu devia ir na literatura. Para contar isso, então, para a conversa da rápida biografia, eu devo dizer que eu fiquei, assim, entre eu, imaginar que eu sabia que se escritou eu, realmente, porque esse livro transcorreram aí uns pontos, 20 anos. E isso, para mim, assim, era uma coisa muito simples. Quando eu soubesse exatamente como resolver algumas questões minhas, eu não poderia se estabelecer com esse livro. E, nesse período, eu não fiquei fazendo experiências, porque eu venho de razão, de razão, de razão, de razão e de razão. Eu não sei o que é absolutamente nada. A primeira questão, para mim, era a questão de tentar formular o que um pouco, o Pedro falou aqui, da física romântica, nesse momento que a gente veio, de tentar compreender um pouco como nós lidamos do tempo e espaço num mundo, em que o tempo não é mais sucessivo, é simultâneo, e o que o espaço, evidentemente, por conta disso, também é espaço, século XVIII, século XVIII, século XIX, mas é uma nova discussão de espaço. E eu me desafio e falei, como que eu vou tentar resolver essa questão? Eu vou tentar resolver essa questão de escrever um livro sobre São Paulo. porque, para mim, se não é um livro sobre São Paulo, eu não pensava assim, como eu estou pensando, é tentar escrever um livro sobre ela se confundir nada. Porque São Paulo é uma cidade, na princípio, ela era, dentro das formas dela, que ela estava passeando, você percebe a maneira fragmentária que ela vai olhando, ou pequenas imagens, pequenos sons, e isso, para mim, é uma demonstração da inapreensibilidade, mas por isso, não é? Inapreensibilidade deles, não só de São Paulo, de São Paulo ou de São Paulo, como um parâmetro, mas de você tentar construir alguma coisa a partir de um violco que é quase inconcebido. Eu passei muitos e muitos anos na minha vida tentando perceber essa situação e eu não consegui resolver o livro. Não se esquece, eu não. Mas um dia, provavelmente, por volta de 1997, eu estava na Bienal de Artes Clássicos em São Paulo, e eu já tinha visto tudo que eu tinha que ver, e quando eu estava saindo, eu gosto muito de dar a maneira como as artes plásticas respondem questões muito antes da literatura. É incrível, se você comparar a história do desenvolvimento das artes plásticas ao longo da história do desenvolvimento da literatura, você vai perceber que sempre as artes plásticas são pelo menos um furo além, um furo para além da literatura escrita. Muito bem, quando eu já estava saindo desse lado da Pianóloga, eu passei, na próxima porta, eu passei por uma exposição, uma... Como que se chama a exposição? Uma instalação, muito obrigado. Por uma instalação que eu fiquei olhando aqui e falei, puxa vida, mas agora tudo que se põe aqui vira arte, não é muita estupidez. Era lá, era um monte de sapatos, é como se nós todos estivéssemos deixado aqui agora os nossos calçados que nós estamos usando, e que o artista então tenhasse esses calçados, se fizesse em um canto, e isso era uma obra de arte. E eu pensei que ficou em volta da minha alma, e eu falei, pois é, é uma estupidez, agora qualquer coisa é arte. E aí eu saí que eu ia fazer pra ir embora, só que eu brinco muito comigo mesmo. E aí quando eu estava trabalhando pra ir embora, eu falei, ô imbecil, sou eu? Eu falei, pô, se tem um curador, o cara que achou que isso aqui é arte, quem é você pra achar que não é? Volta lá aí que eu tenho a televisão, não ficaria aí. Aí eu voltei, eu podia isso, aí eu voltei e fiquei olhando aqui no negócio, pra mim não significava absolutamente nada. E aí eu fiquei, 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 e aí eu percebi que se eu não ia embora, se eu tentasse achar uma solução pra aquilo. Então, alguma parte do cérebro deu uma solução pra eu ir embora. E a solução que eu lhe dei naquele momento, era de que na verdade, aqueles calçados, cada um deles contava uma história. Porque eles tinham sido usados por alguém, esse alguém era uma pessoa diferente da outra e, portanto, ele tem uma história, aquele particular, que faz com que ele não sabe o que ele usava, era um calçado diferente do outro e do outro do outro, de tal maneira que eles juntos formavam uma história. Eles davam uma dimensão que estava além daquela materialidade que estava ali. E aí, o homem fez isso, concluindo ele mesmo, pra quê? Eu ia embora. Eu ia ficar ali pra lá, porque eu ia incluir. E aí, eu fui embora. E quando, indo embora, eu comecei a perceber, eu falei, puxa vida, aqui está uma chave pra um problema que eu me coloquei. Quer dizer, eu não tenho que expor nada. Na verdade, eu tenho que mostrar uma materialidade de alguma coisa, porque o próprio leitor, a partir do que eu estou mostrando pra ele, ele resolve qualquer questão. Então, eu fui pra casa e, a partir desse insight, eu comecei, então, a pensar no livro. Eu tenho problemas. É isso também. Eu não consigo sentar pra escrever um livro se esse livro estiver absolutamente incompreensível de quem tem que ser escrito. E, então, eu passei mais uns pontos, talvez dois anos, deixando que eu me convencesse que vocês escrevem pela vida. Até que, num dia, eu escolhi um dia, num dia de 2000, num dia do ano 2000, eu escolhi um dia específico, dia 9 de maio. E tem muita gente que vem também, puxa, por que você escolheu dia 9 de maio? E eu não tenho que entender, sabe o quê? É porque é seu aniversário. E todo mundo me pergunta isso, é o aniversário dele? Porque ele fica assim, puxa, não é dia 9 de maio? Por que dia 9 de maio? Então, eu tenho dúvida, não é do seu aniversário. E, geralmente, eu acerto. Porque ninguém vai contar por que dia 9 de maio, né? Porque alguma coisa tem a ver com ele, né? Então, geralmente, eu acerto. Porque, até alguém no dia 9 de maio, sinta-se uma aniversário que fez isso pra você. Então, eu peguei um dia no dia 9 de maio e fiz uma espécie de mergulho na cidade de São Paulo, em que eu tentei recolher, digamos assim, materialidades, vestígios da cidade de São Paulo. E, então, depois que eu fiz isso, eu recolhi literalmente vestido, lixo na rua, às vezes. E, depois que eu recolhi isso tudo, eu comecei a trabalhar a partir desse material bruto. E, quanto mais eu olhava esse material, mais eu percebia que, na verdade, isso era uma grande bobagem que eu estava fazendo. Porque não era aquilo que me interessava. Exatamente, aquilo só seria como um ponto de partida. Mas, o que eu tinha que fazer mesmo, estava muito além daquilo que estava me afundindo. Então, eu resolvi abandonar toda essa materialidade que eu tinha reunido e fazer uma espécie de caderno de exercício, que é, para mim, o Isabel dos Cavalos, um caderno de exercício estilístico, em que, a partir desse material recolhido, eu podia, então, trabalhar as diversas maneiras de lidar. E foi assim que eu tentei construir um livro, que é sobre São Paulo, que é meu personagem de futebol, é a cidade de São Paulo, e também construindo uma história coletiva, mas dando ênfase às particularidades. Ou seja, tentar oferecer ao leitor uma nova série de indícios, de tal maneira que ele tivesse certeza que aqueles indícios faziam algum sentido naquele momento, mas que, em algum momento, fizesse sentido em tudo. Isso tem a ver com a física quântica, que eu estava falando aqui. Tentar compreender o mundo a partir de uma... Quer dizer, em todo o mundo inteiro, ou todas as coisas que existem no mundo, elas podem se aferir a uma pequena partícula. E a ideia era essa, exatamente, de construir isso para fazer aquelas partículas que formassem tudo. E foi assim, então, que eu abandonei os elementos materiais reais e construí uma série de fragmentos. E a minha ideia, nossa, que eu estupro, que sou, achei que eu ia publicar isso, exatamente aquilo que eu queria. Que a ideia era a seguinte, é que o livro fosse, que os capítulos fossem soltos, que não tivessem uma relação de páginas nenhum, que tivessem antigo, nem nada, e ele, que me revela, por várias páginas em branco, de tal maneira que cada um construísse o seu próprio livro. E, no final, aquelas páginas em branco, ele pudesse escrever a própria história, a história que ele quisesse escrever. Por exemplo, a Vera podia pegar um dos poemas ali, né, e colocar tudo porque ele faz parte do livro. Aliás, tem uma, tem uma, tem uma anedota, é que uma das edições do livro, não me lembro qual, talvez, não sei, a nona edição, não sei, é uma edição de bolso. E, e essa edição tem uma curiosidade, uma coisa muito curiosa, é que não sei o que é isso, tá? Eu sempre acho que as pessoas são muito mais inteligentes que eu, então, assim, desde que eu posso ter ouvidas. Tem uma coisa muito curiosa, que o livro termina igual a todas as edições. Só que ele termina, e aí, logo na página seguinte, tem uma relação assim, outros títulos publicados pelo editor. Então, eu adotorei uma lista de, sei lá, 40, 50 títulos, né, e eu percebi que tava lá. Esse livro foi, foi, é o Colombo, como se chama, né. Tem lá, que é, é, ficou um posto na Times, em Inglomar, no Dozo, não sei o que tá escrito lá. E, de tal maneira que uma pessoa veio, falou assim, pô, já incorporei todas as informações do livro. Então, o livro, aí, não termina o meu último capítulo, ele termina, mas tem outros títulos publicados pelo editor. Depois, tem um colombo que eu achei ótima a ideia. Então, a ideia era, exatamente, construir uma espécie de exercício turístico, assim, publicado dessa maneira. E, aí, eu fui, e entreguei, passei, passei esse livro, passei esse livro pra parte de editoras, umas 20, mais ou menos. E eu sentei na minha cama e falei, bom, agora, vou assim, meu telefonema, vários telefonemas, né. E falavam assim, deixa, que gênero você era. E o meu telefone não tocou, não tocou. Na verdade, eu tocou uma vez só. E ele tocou uma vez, uma editora me falando, olha, bem, que que eu queria conversar com vocês sobre o seu livro. E eu falei, bom, por menos uma pessoa percebeu a genialidade do livro, né, e vai publicar. E, aí, eu cheguei lá, e ela me disse, foi a minha primeira editora, na verdade, ela me disse assim, olha, ninguém vai entender sobre nada desse livro. Esse livro é anticomercial, é um livro inteligível, mas, eu vou publicar com uma condição. Eu publico o seu livro, e você me dá um livro, então, agora, de 20, no mês, que eu fiz uma história e tal. Eu estava doido de publicar um livro, aceitei. Eu falei, não, não, tudo bem, então, eu falei assim, você publica esse livro do jeito que eu quero, e eu te dou outro livro daqui a dois anos, do jeito que você quer. Aí, eu falei, não, mas como assim, do jeito que você quer? Aí, eu falei, não, então, o livro é lógico, esse livro do livro, você está louco, né? Eu falei, não, você vai pelo seguinte, você vai dar uma ordenação para essas histórias. Eu já tinha uma ordem, na verdade, eu tinha uma ordem cronológica, mas, para mim, não importa muito. E que, então, é esse que eu estava fazendo uma ordem. E aí, eu fiz isso, eu fiz uma ordenação, digamos, cronológica do livro, não é? Asso, muitas aspas cronológicas. E coloquei os títulos dos capítulos em cada livro de versão. Eu vi muitas, por exemplo, os títulos. Porque as pessoas falaram, mas é muito triste. Poxa, eu leio os títulos todos os livros e me divido. Porque os títulos são, eu acho, engraçadíssimo. A vida antes da morte, né? Eu acho que a vida antes da morte, é isso mesmo, né? Acho que é isso. Porque as pessoas falam, mas é que você quer ir depois da morte, né? Então, a merda antes da morte. É... Tem um monte de títulos lá que eu acho engraçado. Enfim... Newark, 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 Newark. Newark, Newark, Newark. É uma cidadezinha, mas, às vezes, ainda perto do Newark. Enfim... E aí, ela publicou o livro. E o livro acabou acontecendo. Foi publicado em vários países e tudo. E... Tem várias missões no Brasil. É... E ele acabou sendo muito lido na universidade. Eu agradeço tanto assim sempre. É realmente um diálogo fantástico. Uma universidade não só que o Brasil gostaria também. Mas, então, é essa a biografia do meu livro. Eu gastei exatamente 13 minutos. Não, vou falar do seguinte, né? Gastei 17 minutos falando da biografia do livro. É... Enfim... E... O que mais? O que mais? O que mais? O que nós convidamos a fazer? O que nós convidávamos a fazer? O que mais nós convidávamos a fazer? Pois cruzamos os quatro. Ah, exatamente. É isso. Agora cada um vai falar o outro. É isso? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.